Maria de Nazaré, Maria me catipou Fiz mais forte a minha fé e por mim me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus Nos basta Virgem Maria pela TV evangelizar Queremos consagrar a tua vida A Virgem Maria Pra que a tua vida Até mesmo de calvário Se torne uma vida de muita luz Ó minha senhora Ó minha mãe Eu me ofereço toda a voz E em prova da minha devoção Para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração E inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa Ó incomparável mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém Queremos convidar você a escrever para nós Programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Caixa postal 2548 CEP 81 810 981 Curitiba, Paraná O Ligue para nós no 0800 410 6060 É sempre muito bom Quando a gente pode De verdade também Fazer uma experiência de formação E por isso nós estamos aqui Estudando o nosso livro O nosso livro Do nosso querido amado Scott Queremos então falar hoje Da maternidade combatida A palavra mulher Redefine as relações De Maria Não somente com Jesus Mas também com todos Os que têm fé Quando Jesus Deu sua mãe Aos cuidados Do discípulo amado Na realidade A deu Aos discípulos amados De todos os tempos Como Eva Aqui em O livro de Gênesis No capítulo 3 Versículo 20 Chama De mãe Dos viventes Maria Mãe de todos Os que têm Uma nova vida Pelo batismo Logo em seguida Em Caná A nova Eva Inverte radicalmente A decisão fatal Da primeira Da primeira Eva Quando esta levou O primeiro Adão Ao pecado Ao jardim do Éden Agora era a mulher Que levava o novo Adão Para a sua primeira obra Gloriosa A figura De Eva Reaparece Depois no Novo Testamento Do livro Do Apocalipse Que também é atribuído A João Batista Aí no capítulo 12 Encontramos A mulher Revestida de sol Está no versículo 1 Que confronta A primitiva Serpente Chamada demônio No versículo 9 Essas imagens Remetem Ao Gênes Onde Eva Enfrenta A serpente Demoníaca No jardim Do Éden E onde Deus Amaldiçoa A serpente Prometendo o seguinte Colocar inimizade Entre ti E a mulher Entre a tua Descendência E a dela Gênesis 3 15 E ainda As imagens Do Apocalipse Apontam também Para a nova Eva A qual deu a luz A um filho Um menino Que iria reger Todas as nações Capítulo 12 Versículo 5 Aquele menino Só poderia ser Jesus E a mulher Só poderia ser Sua mãe Maria No Apocalipse A primitiva A serpente Ataca a nova Eva Porque a profecia Já fomos Já tivemos A graça De pisar no Acre E eu digo Para vocês Nós nos aventuremos Porque Frei Redan Foi com a gente Para a frente De Rio Branco Quantos quilômetros Será a cada Uns 220 quilômetros Gente Mas é Parece mil É muito buraco Por aí Seja bem-vindo De novo Uma alegria Tê-lo aqui Muito obrigado Irmão Prazer Estou voltando No seu programa Com muita alegria E dizer que A sua ida ao Acre Com a Amanda Foi marcante E nós aguardamos A senhora de volta lá Agora Agora é com Nossa senhora Eu vou ter que rezar De novo Mas que bom Estarmos aqui Gente Neste programa Mariano O quanto mais Nós conhecemos Sobre a nossa mãe Mais nós Amamos Jesus Porque amar Nossa senhora É sem dúvida Amar Jesus Maria não nos quer Para nos aprisionar Para nos prender Mas ela quer Nos levar Até o filho amado Então estamos estudando Com a irmã Zélia Este livro Scott Rahn O autor Nos aprofundando Mergulhando E conhecendo E a partir da leitura Feita Eu gostaria de falar A vocês Sobre a teologia Da nova Eva É muito importante Gente A gente conhecer Sempre mais A palavra de Deus Antigo e Novo Testamento É o único livro A Bíblia Antigo e Novo Testamento As experiências do antigo Que prepara o novo O novo Que não borra Não apaga o Antigo Testamento Mas traz O complemento Traz a planificação De todo O Antigo Testamento Ali com a encarnação De Jesus Cristo Então quem é A nova Eva É Maria A primeira Eva Eva No livro do Gênesis Se a gente for lá na Bíblia Gênesis capítulo 3 A gente conhece a história Adão e Eva E a gente sabe muito bem Do pecado Dos nossos primeiros pais Do pecado de Eva Ao comer o fruto Proibido Que daria o conhecimento Do bem E do mal E o que que o Senhor Disse a Eva Porém inimizade Entre ti E a mulher Entre a tua descendência E o seu descendente Este te ferirá a cabeça E tu Lhe ferirás O calcanhar Gente aqui Os estudiosos De Bíblia Já nos colocam Que esta passagem De Gênesis Já nos apresenta O protótipo Do que seria A nova Eva Nossa Senhora A Virgem Maria E aí o autor Ele começa falando Sobre o termo Mulher Quem é esta mulher Esta nova mulher A mulher da graça A mulher da benção A mulher da vitória É Maria Preste atenção Que aqui neste versículo Que eu li pra vocês A palavra disse Porém inimizade Entre ti E a mulher A nova mulher Que mulher é essa? É a mesma mulher Que Jesus nos entregou Na cruz Quando disse Pra Maria Sua mãe Mulher Eis aí O teu filho Filho Eis aí A tua mãe É a mesma mulher Que aparece No apocalipse É a mulher Da vitória É a mulher Da exultação É a mulher Que acolhe A vida E traz a nós A vida Rompendo Toda a marca De morte Da antiga Eva E trazendo a nova E trazendo a nova O novo tempo Seria ela Seria ela Maria A mãe A mãe A mãe do sim E aí E aí a gente Pode olhar um pouquinho Pra nós Também Né gente Que momento nós estamos Momento da graça Momento do pecado Digo de modo pessoal É claro que Espiritualmente falando Sobre a graça Do espírito Do ressuscitado Do espírito Que habita em nós Da intercessão Da Virgem Maria Mas de modo pessoal Como eu estou Na situação Ainda que Estava A velha Eva A Eva do pecado Da desobediência Ou como Na acolhida Das virtudes Da Virgem Mãe Da nova Eva A mãe da graça E aí eu gostaria De trazer ainda Pra vocês Três Pequeníssimas Citações De alguns padres Da igreja Que fortalecem O entendimento Desta palavra Para nós Santo Irineu Lá do século II Ele vai dizer assim Que foram alguns Que Maria Ele compara Maria E Eva E enfatiza Que assim como Eva foi mãe De todos os viventes Devido a sua Desobediência Maria se tornou Mãe de todos Os viventes Pela Obediência A Deus Aquilo que A desobediência Rompe Diante da graça De Deus E faz com que O pecado A maldade Entre A obediência Da Virgem Mãe A acolhida Da vontade De Deus Na sua vida Rompe Com todo O mal Então nos tornamos Filhos Filhos da Filhos da Filhos da Virgem Mãe Santo Agostinho Ainda vai dizer Ele descreve Extensivamente Sobre o pecado Original E a redenção Em Cristo E ele destaca Maria pela sua Fé E obediência Que ela desempenha Um papel crucial Na reversão Das consequências Do pecado De Eva Então a igreja Nascente Os primeiros pais Da igreja Eles tinham Essa consciência E essa compreensão De que o sim De Maria mudou Rompendo Com tudo aquilo Que o pecado Da primeira Eva Trouxe Da desobediência E acolhendo A graça de Deus A partir da obediência Da fidelidade E do amor A Virgem Maria E é isso que ela Nos convida A esta mesma Obediência A este mesmo sim A esta mesma Fidelidade Ao seu filho Jesus Nós vamos Sempre o nosso Intervalo E vamos voltar Daqui a pouquinho Com o testemunho Do Frei Renan Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar E é sempre E é sempre uma alegria Imensurável Poder estar aqui Eu me sinto muito feliz Cada vez que eu estou Na TV E eu me sinto feliz Sabe por quê? Porque eu olho Para esta TV Eu olho para a providência Grandiosa de Deus Todos os dias Deus faz milagre Por intermédio De cada pessoa Que está aqui Nesta TV Trabalhando Dia e noite Muitas pessoas Santas No escondimento Rizando Trabalhando Filmando Isso é graça De Deus E para isso acontecer Você precisa ser Um novo associado E se você já é Permaneça Fica firme Tenho certeza Que nunca vai faltar Porque Deus Não deixa faltar Para o justo E a tua vida Não vai ser diferente Aquele que ajuda Uma obra a crescer Cresce com ela Então Ligue agora No 0800 410 6060 Tenho certeza Que vai ser De muitas bênçãos Para a tua vida E você vai fazer A experiência também Tenho certeza Não tenho dúvida De dizer isso A experiência De se tornar Um evangelizador Como nós Então Esta é a alegria Da TV De poder ter você Nós temos hoje Aqui o Frei Redan Ele vai nos dar O testemunho E como é bom A gente poder receber Toda esta formação Toda esta Estas músicas Todo este momento De oração Né Frei? Com certeza São oportunidades Sempre A gente crescer Na fé No conhecimento Conhecer Amamos O que conhecemos Então quanto mais Nós buscamos conhecer A nossa fé Nossa doutrina católica Sagrada escritura Amor a nossa senhora Mas nós vamos amar E viver esta fé Gente, quero falar Para vocês De um testemunho Meu também pessoal Era o ano de 2010 Eu No meu processo Formativo Estava morando Em Roma Fazendo um mestrado Em teologia dogmática Eu tinha chegado Há pouco tempo Na Itália Há uns Dois meses E Uma noite de sábado Eu tinha me comprometido De visitar Um grupo de jovens Eu sempre gostei De ir Nas igrejas Nos grupos Então eu tinha me comprometido Mas naquele dia Eu não estava bem Eu estava Gripando Então eu estava Com algumas dores No corpo Pegando febre Mas eu disse Eu vou Me comprometi a ir Tomei um remédio Chamei alguns outros amigos Brasileiros Que moravam lá comigo E falei Vamos a este Grupo de jovens Conhecer Era bastante longe Lá do convento A gente pegou Ônibus Pegou trem Até chegar à igreja Pegamos chuva também Mas fomos Foi muito bom o encontro Fomos muito bem acolhidos Participamos E voltamos Para o convento Para a nossa casa O colégio internacional E aí chegando Já era por volta Das onze da noite Fui para o meu quarto Me deitei Ainda com dores No corpo Mas eu não conseguia dormir Eu ficava Girando de um lado Para o outro Na cama Não conseguia pegar no sono Cochilava e acordava E aí de repente Eu despertei Com o meu celular Vibrando Ao lado da cama E aí eu fui olhar E ainda deu tempo Para eu atender A ligação Era o meu irmão Que dizia assim Liga Para mim Urgente Liga agora E aí eu levei um susto A ligação caiu E eu fui prestar atenção Tinham várias mensagens Da minha cunhada Todo mundo Querendo entrar Em contato comigo Né? Em Roma já era madrugada Aqui ainda era Início da noite Eu não tinha como ligar Naquele momento Eu não tinha crédito No meu celular É muito difícil Ligar É uma ligação Internacional Mas eu lembrei Que um dos nossos Colegas Ele tinha um plano Internacional Que dava para ligar Para o Brasil Então Três e pouquinho Da manhã Eu fui bater No quarto dele Bati na porta Do quarto dele Ele assustado Respondeu Falei Não Preciso de um favor Seu E etc Me ligaram lá Do Brasil Ele me atendeu Me deu o celular Aí eu liguei Para o Brasil Para o Acre Para falar com meu irmão E aí neste momento Meu irmão me deu Uma dura notícia Assim tremenda Que havia acontecido Um acidente Com minha mãe E a minha sobrinha De sete anos Que estavam indo Para a missa E veio um carro Com um homem Que estava bêbado E as atropelou No caminho da igreja E as duas Já faleceram ali Vieram a óbito Ali mesmo Naquele local Claro Foi um momento Assim terrível Difícil Ao extremo Me prostrei Depois fui para a capela Depois o meu superior Foi conversar comigo E aí veio todo O processo De vir ao Brasil Para participar Das despedidas Tudo muito difícil No dia seguinte A gente começou A procurar passagens Tudo Não tinha vaga Não tinha voo E a gente foi No aeroporto A gente foi Em agências Era um domingo Era mais difícil ainda Passamos amanhã A procura Voltei para casa Por volta das duas Da tarde Sem passagem E eu fui para o meu quarto Eu disse Eu preciso descansar Um pouquinho Eu estava muito mal Só que o meu coração Dizia Não fica aí Quieto Vai para o computador Vai procurar uma passagem Só que eu já tinha ido Não tinha passagem Tínhamos ido Até o aeroporto Mas eu fui no computador E aquela voz dizia Vai na Alitalia Que é uma companhia italiana E eu fui Entrei na Alitalia E tinha voo Tinha voo aberto Então já falei Com o meu superior A gente já adquiriu a passagem Já fui direto Para o aeroporto Presta atenção Nos detalhes Do cuidado de Deus No aeroporto Conversei com um casal Uma senhora Que estava voltando Para o Brasil Ela estava na França Fez conexão na Itália Porque o seu pai Havia morrido Ele já estava doente Com câncer Então ela voltava Por conta disso Eu contei minha situação Ela disse Se o senhor quer um remédio Já Calmante Algo assim Eu falei Não Se eu estiver ruim Durante o voo Eu lhe peço Então quando a gente Entrou no avião Eu prestei atenção Onde ela ia sentar Para que se eu necessitasse Eu fosse até ela E aí Iniciamos o voo Comecei a me sentir mal Aí fui até essa senhora Pedir o remédio Tomei o remédio Veja os cuidados de Deus Os anjos que Deus Vai colocando no caminho E aí ao meu lado Tinha um rapaz E Ele não falava a minha língua Português Não falava italiano Não falava espanhol E eu não conseguia Entendê-lo no inglês dele Não dava Comunicação não Acontecia Só que Deus colocou Aquela pessoa ao meu lado Para cuidar de mim Naquele voo Não estava bem E ele percebeu Que eu não estava bem E ele perguntou Se eu queria um remédio A gente se entendeu Na comunicação Eu disse que eu já tinha tomado Mas muito obrigado E quando Passava o serviço De bordo Eu meio lá cochilando Me sentindo mal Ele me chamava Dizia Apontava Para eu comer Alguma coisa Para eu tomar água Foi como que Durante toda a viagem Ele foi Nem me conhecia Foi cuidando de mim O anjo de Deus Aquele que o Senhor Havia colocado Diante daquele momento Tão difícil Ser ali um apoio Uma presença divina Para mim E aí chegamos No Brasil Aí do aeroporto Já tanta gente Infelizmente já Não nos vimos Mas o que eu quero Falar para vocês Irmãos Com tudo isso Que aconteceu Como eu dizia Os cuidados De Deus Os detalhes De Deus Cuidando da gente Lá Com a passagem No aeroporto Com o casal E aquela senhora Dentro do avião Com esse rapaz Que eu nunca nem tinha visto Mas cuidou de mim Durante toda a viagem O Senhor dizia Você não está sozinho Eu estou com você Diante desta dor Tão profunda Que você está vivendo Mas eu estou Com você Então eu senti Profundamente O amor de Deus Isso claro Me fortaleceu Para conseguir chegar Até em casa E viver os últimos momentos Da despedida Da minha mãe Que foi embalsamada Minha sobrinha Já havia sido Enterrada Uma experiência Profunda Uma experiência de fé Que me marcou A providência O cuidado E o amor de Deus Também por nós E por mim Naquele momento De tamanha dor Eu tenho certeza Que se a gente Não tiver nessa hora A Santa Mãe de Deus A Nossa Senhora Das dores Que viveu isso A gente não tem força Vamos cantar uma música Então Eu posso ir Muito além De onde estou Ou nas asas Do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso voar E sofrer Sem me cansar Ir pra frente Sem me vaticar Vou com as as Como a guerra Pois confio no Senhor E com esta confiança Nós vamos sair Pro nosso intervalo E voltamos daqui a pouquinho Pra rezar por você Eu posso ir Muito além De onde estou Ou nas asas Do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso voar E sofrer Sem me cansar Ir pra frente Sem me vaticar Vou com as asas Como águia Pois confio no Senhor Olá, estamos de volta Com o nosso programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar Que alegria Quando a gente escuta Esse testemunho Como a do Frei Redan E tenho certeza Que todos nós Já vivemos um momento Muito difícil De luto Na vida Não é um momento Fácil Mas Eu sempre olho Pra ela Eu tenho certeza Que o Frei Redan Também olhou pra ela Até porque Ela assume Esta maternidade No lugar Da sua mãe Interrena De uma forma Muito mais Visível E sensível E você Que está passando Hoje Por um momento Assim De dor De angústia Pela perda De alguém Nós vamos Rezar por você Nós vamos cantar E vamos Proclamar a vitória Na tua vida Porque só Jesus Para dar o consolo A força Só Jesus A saudade Fica Né Frei Tenho certeza Que muitos dias Desejou De novo Dar um abraço Na tua mãe Dar um beijo Nela Dizer que a ama Mas Deus nos consola Até mesmo Na hora da saudade Da dor Então vamos cantar Vamos rezar Com este povo Pedindo toda Essa força De Deus Pra você Eu Vou te buscar Senhor De todo Meu coração Eu vou te buscar Senhor Com determinação Eu preciso mais Eu preciso mais De ti Eu preciso mais Eu preciso mais De ti Meu Deus Mais que a vida Eu preciso de ti Mais que Eu preciso de ti Mais que as Riquezas Riquezas Eu preciso de ti Meu Deus Eu preciso de ti És Sou todo Sou todo Teu Sou todo Teu Sou todo Teu Vem Espírito Santo Nós te invocamos agora Sobre toda esta TV Sobre a vida do Padre Reginaldo Manzotti A saúde dele Sobre todas as pessoas que trabalham nesta TV Nós te invocamos Espírito Santo Venha sobre os nossos associados As pessoas que colaboram com esta obra Eu te peço agora uma porção a mais Da divina providência para estas pessoas Que neste mês ainda elas sejam surpreendidas Com as bênçãos que o próprio céu Vai jorrar sobre a vida delas Eu invoco a tua presença Espírito Santo Venha dos quatro cantos do céu Venha Espírito Santo Venha sobre todos nós Que estamos aqui Senhor Nesta TV evangelizar Venha, venha nos dar uma voz profética Uma sabedoria Que vem do alto Para poder rezar pelos teus filhos São muitos filhos teus que estão agora Diante desta TV Suplicando por um milagre Suplicando por uma presença A presença do Altíssimo A presença do Altíssimo A presença do Espírito agora Aí onde você está rezando conosco Acolha agora Vai dizendo ao Espírito Santo Eu te acolho 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 Espírito Santo Eu vejo uma mãe que enquanto esta música é cantada, ela olha por uma criança e ela diz, eu preciso de Ti, Senhor. Uma mãe que reza por uma criança que está com câncer. Uma mãe que está pedindo um milagre para Deus para uma outra criança doente. E você está agora pedindo para Deus, eu preciso de um grande milagre. Eu vejo, eu enxergo, o Senhor me mostra a imagem desta criança agora. E eu quero agora, mãe, que você ponha a mão na cabeça desta criança e eu vou rezar junto com você. Nós aqui vamos rezar junto com você, mãe. E eu creio neste milagre, eu peço ao Espírito Santo que queima a raiz desta doença. A tua fé, mãe, tem poder para operar este grande milagre na vida deste filho agora. Oremos agora com fé. A senhora não está sozinha. Mãe, a senhora está agora com o exército de anjos restando junto com a senhora. Mãe, a senhora está agora com o exército de anjos restando junto com a senhora. Mãe, a senhora está agora com a senhora. És Sou todo teu Sou todo teu Sou todo teu Você mãe Que está rezando por esta criança Eu quero pedir para você Rezar o louvor de Daniel Todos os dias Você vai rezar a oração Do louvor de Daniel, capítulo 3 de Daniel Agradecendo a Deus Porque Deus fez um grande milagre Nesta vida Por causa da sua fé Então nós queremos agradecer Junto com você, por este milagre Que Deus lhe concedeu Quero agradecer ao Friu Renan Muito obrigado pela tua presença Neste programa Volte Sempre Obrigado pelo convite Aos nossos músicos, nossa gratidão As nossas câmaras, a todos que trabalharam Que Deus recompense E a você que participou Que Deus possa te abençoar Cada dia a mais Até a próxima semana Com a graça de Deus Preciso, preciso Preciso, preciso Mais que tudo nessa vida Eu preciso, preciso És a razão do meu viver Incomparável És Sou todo teu Eu sou todo teu Eu sou todo teu Eu sou todo teu